Olá, boa noite! Está no ar o Redação TVE desta quinta-feira, 6 de junho, e nós começamos falando sobre a quarta visita do presidente Lula ao Rio Grande do Sul para acompanhar os trabalhos de apoio aos gaúchos prejudicados pelas enchentes de maio. No Vale do Taquari, ele anunciou recursos para auxiliar na manutenção de empregos pelas empresas que foram afetadas pela tragédia climática. Assim que desceu do avião na base aérea de canoas, Lula recebeu das mãos do prefeito Sebastião Melo um documento com balanço preliminar dos estragos provocados pelas cheias em Porto Alegre. O ofício também apresentou as principais demandas do município para o governo federal, com o objetivo de reconstruir a cidade. A estimativa inicial prevê a necessidade de mais de R$ 12 bilhões para obras de recuperação de equipamentos públicos, infraestrutura e sistemas de abastecimento, esgoto sanitário e reconstrução de diques, além da recomposição de perdas de arrecadação e investimentos em habitação. Após deixar a região metropolitana, o presidente foi visitar as áreas afetadas pelas enchentes no Vale do Taquari. Acompanhado pelo governador Eduardo Leite e pelo ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, ele foi ver de perto a situação do município de Cruzeiro do Sul, um dos mais devastados pelas cheias. Doze pessoas morreram e seis ainda estão desaparecidas por lá. Em meio aos escombros, Lula e Leite conversaram com os moradores que perderam suas casas. Segundo o governador Gaúcho, o estado já está avaliando um terreno próximo ao local para reconstruir as residências destruídas. A equipe do governo do estado já está em campo com a nossa Secretaria de Planejamento, fazendo análise do terreno que foi identificado pela prefeitura como um terreno aqui próximo, possível de ser instaladas as casas, pelo menos 500 moradias a serem construídas. Já colocamos a nossa equipe em campo para fazer avaliação desse terreno e o governo do estado está fazendo uma contratação da Univates, a Universidade do Vale do Taquari, aqui para fazer análise de riscos desses terrenos. E assim que nós tivermos a certeza de que esses terrenos são terrenos seguros, nós vamos encaminhar a desapropriação desse terreno para poder depois encaminhar para a construção das moradias. A gente tem que resolver rápido a etapa de desapropriação, fazer o encaminhamento de urbanização para transformar em lotes e a construção das moradias. Então isso envolve algum grau de burocracia naturalmente, vamos trabalhar para que seja muito rápido. Falei com os moradores e que os moradores precisam ter essa perspectiva, tem que saber o que vai acontecer pela frente para não serem vítimas, como eu sempre digo, duplamente da burocracia, depois de serem vítimas de uma tragédia como essa. Depois de passar por Cruzeiro do Sul, a comitiva foi a Arroio do Meio, onde foram anunciados recursos para auxiliar na manutenção de empregos no Rio Grande do Sul. A iniciativa atende a um pleito do governo do estado e de empresários gaúchos que tiveram seus negócios afetados pelas enchentes. A medida provisória, assinada pelo presidente Lula, autoriza o pagamento de duas parcelas de um salário mínimo para cerca de 430 mil trabalhadores formais atingidos pela tragédia, desde que as empresas garantam a manutenção dos empregos durante o período. Primeiro, a adesão das empresas. As empresas vão poder dizer, eu estou de acordo. De acordo com o que? Nós vamos oferecer duas parcelas de um salário mínimo a todos os trabalhadores formais do estado do Rio Grande do Sul que for atingido na mancha. Não simplesmente nos municípios em calamidade, os municípios em calamidade, os municípios em situação de emergência, mas desde que esteja atingido pela mancha da inundação. Ok? Então é importante ter clareza disso. Não são todos os CNPJs dos municípios de calamidade e de emergência, mas são os municípios atingidos pela mancha. Nós não vamos faltar prefeitos e companheiros ao povo do Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer dentro das limitações do governo federal aquilo que tiver no nosso alcance, aquilo que a lei permitir, aquilo que a gente conseguir fazer a Câmara e o Senado aprovar, aquilo que não haja nenhuma implicação judicial, a gente vai fazer tudo que for necessário fazer para que a gente possa dar de volta a dignidade e o orgulho do povo gaúcho. E em Canoas, na região metropolitana, o hospital de pronto-socorro localizado no bairro Matias Velho, uma referência em atendimentos de emergência para mais de 130 municípios, foi gravemente atingido pela enchente. A gestão ainda faz um levantamento de danos, mas o cálculo inicial aponta uma perda de aproximadamente 40 milhões de reais. Dois metros e dez centímetros. Essa foi a altura que a água chegou no HPS de Canoas, atingindo 100% do que estava no primeiro piso. Na sala vermelha, onde os pacientes chegam de ambulância, havia 14 leitos com aparelhos de ventilação mecânica. Tudo foi perdido. No laboratório, ainda não foi possível entrar, pois lá dentro, os móveis foram arrastados pela água, impedindo a abertura da porta. Na UTI do primeiro andar, dez leitos estão inutilizados. Nesta sala de traumatologia, onde ocorre o atendimento de fraturas e lesões, há um aparelho novo de tomografia que nem saiu da caixa, agora completamente destruído. A força da água virou ele de cabeça para baixo. Só nesse equipamento, o prejuízo é de 930 mil reais. No bloco cirúrgico, mais estragos. Equipamentos específicos para procedimentos em traumatologia vão ser jogados fora. Na farmácia, os medicamentos ficaram debaixo d'água e o risco de contaminação impede que seja feita uma limpeza comum. Com o hospital fechado, 134 municípios ficam sem esse atendimento de referência em casos graves. Isso me preocupa muito. Eu considero um problema de saúde pública, porque o que acontece é que o hospital de pronto-socorro, juntamente com o hospital de pronto-socorro de Porto Alegre e o hospital Cristo Redentor, são os três únicos prontos atendimentos ao trauma. Nós aqui atendemos em torno de 4 mil pacientes por mês, 450 cirurgias do trauma por mês. É um problema que eu acho, acredito, que a rede estadual não terá facilmente a capacidade de absorver esse tipo de atendimento. Por isso que a minha solicitação de ajuda para que o hospital seja o mais brevemente possível voltar a funcionamento. No prédio também ficaram as marcas do resgate, que durou 30 horas, de 4 a 6 de maio. Um buraco foi aberto na parede com uma marreta para a retirada de pessoas. A saída também aconteceu por helicóptero e por barco pela porta de entrada. 400 pessoas foram resgatadas, pois muitos moradores da região buscaram abrigo no hospital quando a água começou a subir. Nosso hospital é muito especializado, ou seja, a gente atende apenas pacientes graves, pacientes que vêm de ambulância grave, sangrando com fraturas, com tiro, com ferimentos de arma branca. Então, nossa equipe está voltada para agir naquele paciente imediatamente e salvar a vida dele. Só que naquele dia foram 400 pessoas que a equipe teve que resgatar com aquele espírito do HPS. Então, a gente tem cenas na nossa cabeça que nunca vamos esquecer da enfermeira que estava ali com a gente, medicando o paciente até ele entrar dentro do barco, com dor. Então, a gente, enquanto, até o último momento do resgate, a gente resgatando. Os pacientes foram levados para o hospital da Ubra e os funcionários estão atuando no Nossa Senhora das Graças. A limpeza vai começar nos próximos dias e durar mais de um mês, segundo a empresa contratada. Sem equipamentos imobiliário, não há como prever uma data de reabertura. O trabalho ainda vai levar bastante tempo. E agora a gente fala sobre os problemas estruturais que podem surgir em casas alagadas pelas enchentes. É que muitas delas acabaram danificadas pelo maior desastre natural do Estado e podem oferecer riscos à segurança dos seus moradores. Por isso, a gente conversa agora com o engenheiro civil Marcelo Soares Saldanha, que é especialista em inspeções e vistorias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Ucréia. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Redação TVE. Vocês já estão, o CREA já está fazendo algumas inspeções voluntárias, porque existe um programa chamado Profissionais Voluntários do CREA e vocês estão indo até os municípios mais atingidos, alguns deles, para ver como ficaram essas casas. Quais são os principais problemas identificados? E o que as pessoas precisam se atentar, que é sinal de perigo? Boa noite. Boa noite. A questão é que os municípios estão solicitando, através desse programa que a presidente Nancy criou para a gente reconstruir, trazer, levar o CREA às comunidades, levar o CREA às comunidades, para prestar esse serviço de auxílio aos técnicos da Prefeitura, tanto auxílio nos municípios como auxílio aos moradores, os atingidos, para recuperar, fazer a limpeza dessas casas, recuperar essas casas e tal. Mas a situação é muito séria, é muito crítica. Teve zona de alagamento, zona de arraste, de destruição das casas, problemas de patologias, de imunidade, patologias estruturais graves. E a gente está lá para dar esse apoio, dar essa segurança para o pessoal que querem, alertando eles no sentido, eles querem ocupar suas casas, fazer a limpeza, ocupar as casas e correm risco. Então, a gente está lá para justamente dar esse apoio. Em algumas áreas, como você falou, realmente foi enxurrada, a correnteza veio muito forte e não sobrou nada. Inclusive, as fundações de algumas casas foram levadas pela correnteza. Agora, naquelas áreas de alagamento, quais são os principais problemas? Também surgem rachaduras. Como identificar um problema na fundação? Não sei se é um assunto muito técnico ou se a gente pode também compartilhar algumas dicas para que os moradores percebam os riscos. Sim, a questão do alagamento é o tempo que as casas ficaram submersas. Então, o solo muito encharcado, as casas com fundações superficiais, vai ocorrer recalque de fundações, fissuras mapeadas, descolamento de revestimento, problemas elétricos, problemas idossanitários das instalações. Nada funciona, lodo, monte de lodo, a contaminação dos revestimentos. Mofo. Mofo, bolor. As casas de madeira, elas flutuaram e saíram da sua base, das suas fundações. Houve arraste de casas de madeira. Se deslocaram 150 metros do local original. Então, os pisos. Às vezes, a casa de alvenaria por fora, a casa está íntegra. Tu vê, essa casa não foi muito afetada. Aí, tu abre a porta e entra dentro da casa. As portas todas arrombadas, né? Nós entramos em toda a cidade fantasma, né? Uma situação de guerra, de calamidade. Estiveram no Vale do Taquari nesses 15 semanas. Estivemos no Vale. É, a gente priorizou esse atendimento através das prefeituras, né? Elas fazem o contato à Ucréia. E aí, a gente faz um planejamento, prepara as equipes, né? Um trabalho voluntário, um trabalho ART humanitária, né? Custo nenhum. Então, a gente pega o pessoal das associações dos engenheiros locais, num raio de 30 quilômetros, assim, para irem lá nos ajudar. E a gente faz um nivelamento, passa as instruções. E a nossa avaliação é uma avaliação global. Nós avaliamos todos os sistemas, né? Sistema de alvenaria, sistema de cobertura, sistema elétrico, sistema hidrossanitário, sistema de estrutura, fundações. A gente avalia todos os sistemas, faz uma avaliação global e aí indica o grau de risco. Qual é o grau de risco daquela edificação? Se ela é habitável, se ela tem reparos estruturais para fazer, se ela está em ruína, teria que demolir. O que sobrou não tem aproveitamento nenhum. Não tem como fazer reforma no imóvel. A maioria das casas estão condenadas mesmo. Vocês encontraram moradores dentro dessas casas, pessoas ainda morando dentro de casas, com um sério risco? Sim, encontramos, né? Até teve uma situação que a gente teve que tirar o morador, né? Conversamos com ele e tal, ele não queria sair. A casa, o telhado já estava, não tinha mais banheiro, cozinha, as instalações, não existia mais. O telhado estava caído, estava um metro do piso, não tinha o fogo, o piso estava o assoalho do chão e o morador morando num colchão em cima, tudo úmido, problema de mau cheiro e tudo. Ele não queria sair da casa dele. Mudando um pouquinho de assunto, aqui em Porto Alegre, onde a força da água não foi tão grande, mas a inundação na planície atingiu uma ampla região, os prédios também podem estar comprometidos. Aqui na região da grande Porto Alegre, região metropolitana, quais são as principais preocupações? E as pessoas também precisam ficar atentas, né? Aqui como foi uma zona de alagamento, né? Vamos dizer, as patologias são patologias da umidade, né? Então, claro que vai afetar, afeta os sistemas, tanto a parte elétrica, a parte do esgoto, os revestimentos e tudo mais, o tempo em que elas ficaram submersas. A gente tem algumas imagens, inclusive, do Centro Histórico mostrando as marcas da água. Do Centro Histórico, as marcas da inundação, mas os prédios, por exemplo, as fundações superficiais de residências, de casas, as fundações superficiais, essas foram mais afetadas. As fundações dos edifícios, dos prédios, são fundações profundas que já estão acostumadas com o lençol freático, com o contato com a água e tal. Então, essas aí não... Teria que se fazer uma avaliação com mais... Dependendo do tipo de carregamento, do tipo de solo, para ver se houve, qual foi o tipo de afetamento, se houve recalque da fundação ou não. E para o futuro, o que é preciso levar em conta, em especial nessas áreas que estão mais próximas aos rios, a gente deveria reforçar as nossas construções. O que precisa mudar estruturalmente na construção civil? É, a questão tem que ter investimento público no sentido da questão da proteção dos diques, da proteção das enchentes. Mas não tem uma estrutura de prédio que resista a força de uma água muito... Isso não. Tem que fazer planejamento, as residências são as mais afetadas, o pessoal de baixa renda que mora na periferia, que mora em área de alague, que mora na... Essas aí são as mais afetadas. Teria que remover esse pessoal para uma região mais segura, né? Eu acho que é o que vai acontecer, provavelmente, vão tirar esse pessoal do delta. Essa turma que está do delta, não é para estar no delta, tem que estar em uma região mais segura, né? Nossa ocupação urbana precisa ser repensada, realmente. Antes de encerrar, gostaria que o senhor aproveitasse aí para fazer um convite para todos os profissionais de engenharia, enfim, em áreas afins que queiram contribuir com essa campanha Profissionais Voluntários do CREA. Você já tem mais de 2 mil inscritos, né? E tão bonito de ver cada um ajudando na sua área do conhecimento, dando a sua contribuição para que o Rio Grande do Sul possa se reconstruir. Como faz para participar? Você se inscreva no site do CREA, né? Entre nas redes sociais, se inscreva. Nós estamos precisando muito de voluntários, o Rio Grande precisa de nós. É o que a gente pode dar, se doar, ajudar esse pessoal que está carente. Vocês não imaginam a receptividade que nós tivemos das pessoas nos atacando, a esperança. Eu acho que o profissional, a engenharia, o CREA está levando esperança para as comunidades, para o Estado, para o pessoal que realmente precisa e necessita do apoio do engenheiro. Eles não têm condições de contratar um profissional, né? Então, nós estamos lá nos levando para justamente atendê-los, né? Dar segurança para eles que eles precisam para poder retornar às suas casas. Parabéns por essa iniciativa e muito obrigada pela presença aqui no Redação TVE. Eu que agradeço o trabalho de vocês, é fantástico, porque a população precisa saber o que a sociedade está fazendo, a sociedade técnica, né? O que todo mundo está envolvido, enganjado nessa reconstrução do Estado. Com certeza. Obrigada e boa noite. Boa noite. E agora a gente muda de assunto para falar de duas iniciativas que são parte de um plano de logística sustentável implementado por um hospital aqui de Porto Alegre, que tem sido exemplo no cuidado com o meio ambiente. Olha só. Uma mudança no processo de manejo dos medicamentos está reduzindo o uso de um milhão de embalagens por ano no hospital de clínicas. É que foi implantado um método de individualização de remédios com um código específico que dispensa etiquetas. Na farmácia estalar, a gente necessita que os medicamentos passem por um processo de unitarização. Esse processo é uma etapa crítica, né? Porque nós estamos tirando o medicamento comprimido, a ampola, da sua embalagem original e vamos estar reetiquetando ela numa outra embalagem, mantendo as características do medicamento. Esse desafio vem principalmente da indústria farmacêutica, dos laboratórios. Infelizmente, hoje, apenas 30% dos laboratórios, quando eu estou falando principalmente dos itens injetáveis, trabalham nesse padrão, né? Comprimidos e o número é bem menor. Então, tudo que não vem com esse padrão GS1, a gente tem necessidade de manter a unitarização. A inovação simplifica o processo, emite alertas automáticos para medicamentos com validade expirada, diminui riscos de trocas e contribui para a saúde dos trabalhadores. Outro fator importante também é a geração de insumos, né? E quando a gente fala de insumos hospitalares, tem um agravante ainda maior, né? Que tem a parte de contaminação. Então, a geração de insumos, desde a nossa casa até no hospital, é importante as empresas, a gente, se conscientizar que quanto menos insumos gerar, nós gerarmos mais, a gente vai estar contribuindo muito mais para o meio ambiente, né? E isso a gente está conseguindo fazer mensalmente, como eu falei, em torno de 60 mil embalagens deixam de ser jogadas no lixo. E o projeto de expansão do Clínicas enfrentou questões em relação ao equilíbrio entre o andamento da instituição e a preservação ambiental, já que a ampliação demandou a retirada de árvores. Com a conclusão das obras, um compromisso foi renovado com o cuidado ambiental e a reintrodução da área verde interna. A gente já plantou 280 mudas aqui, claro que algumas acabam morrendo e agora a gente está plantando mais 100 mudas para esse plantio compensatório. A gente tem alguns projetos que são de plantios fora do hospital, então dois projetos importantes que a gente tem. Um é numa aldeia caingangue, então ele é um plantio compensatório também. 200 mudas de árvores nativas foram plantadas lá. E lembrando assim que não se trata só de plantar, né? São projetos de 4 a 5 anos. Então se planta as mudas, se faz todo um monitoramento de como essas mudas estão, se elas estão se desenvolvendo. E pós isso, anualmente a gente faz reposição de mudas. Árvores seguem sendo plantadas por lá. Nesse espaço que vocês veem ao fundo, elas têm um distanciamento menor, justamente para fazer um adensamento, que era o que a gente via antigamente, que a comunidade gostava muito, que era uma área bem densa de vegetação. E a escolha de mudas é somente de mudas nativas. Então tem muitas frutas frutíferas, araçá, a própria aqui do lado, uma pitanganã. Então a gente tem muita árvore frutífera. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e mais informações sobre os impactos das enchentes no estado. Já voltamos. Estamos de volta com as informações do tempo e boas notícias, porque vai se confirmando a projeção de um junho mais seco, ao menos na primeira quinzena. Amanhã, um bloqueio atmosférico garante predomínio de sol em quase todo o estado. Confira na previsão. Nesta sexta-feira, uma massa de ar quente e seco garante tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. Apenas na região da Campanha, a semana ainda pode terminar com algumas pancadas de chuva. Já na Grande Porto Alegre, no sul, na fronteira com a Argentina e na região central, sol com poucas nuvens e céu aberto no noroeste, no norte e na serra. As temperaturas sobem. Na capital, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Variação entre 16 e 25 em Bagé. E os termômetros vão dos 13 para os 23 graus em Santiago. E subiu para 15 o número de mortes por leptospirose no Rio Grande do Sul após as enchentes de maio. De ontem para hoje, a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou mais dois óbitos provocados pela doença que é transmitida através da água contaminada com urina de rato. As vítimas são um homem de 51 anos, morador de Novo Hamburgo, e um homem de 50 anos, residente de Igrejinha. Ambos foram expostos à água da inundação e tiveram sintomas como febre, náusea seguida de vômitos, dor muscular e perda de apetite. Ao todo, 242 casos de leptospirose já foram confirmados no estado. E agora uma boa notícia para os moradores da Zona Norte de Porto Alegre. Um mutirão de atendimento às demandas mais urgentes da população foi montado junto à Arena do Grêmio. Até sábado, o espaço vai atender com diversos serviços de saúde. O foco são as comunidades dos bairros Humaitá e Farrapos, fortemente atingidos pelas enchentes. O horário é das nove da manhã às cinco da tarde. Além de atendimento ambulatorial, vai ter acolhimento de saúde mental, vacinação, farmácia com entrega de medicamentos e oficinas informativas sobre leptospirose e hepatite A. A ação acontece na esplanada da Arena do Grêmio e conta com a parceria do Exército e da Força Nacional do SUS. O assunto agora é solidariedade. A doação de peças íntimas é uma grande demanda dos abrigos, porque são itens que não podem ser usados, precisam ser novos. Por isso, um grupo de mulheres de Viamão, na região metropolitana, se uniu para ajudar na confecção, principalmente de calcinhas. A reportagem é da TV Brasil. A maioria nunca havia costurado roupa íntima. Mesmo assim, as mulheres do assentamento Filhos de Cepé decidiram reunir as poucas máquinas que tinham e juntas aprenderam a criar as peças. A gente estava ajudando nas cozinhas solidárias, né? E aí, quando veio a demanda da necessidade dessas roupas íntimas, que praticamente ninguém doa essas roupas, né? Aí nós, então, pensamos... A gente tem máquinas de costura, temos várias mulheres que sabem costurar e a gente vai tentar ajudar de uma forma, né? Marli cedeu o quintal para a montagem da pequena fábrica. No começo, a solução foi usar colchas e roupas nunca usadas, das próprias voluntárias. Agora, elas já trabalham com tecidos que chegaram de doações. A gente não consegue ajudar todo mundo, né? É uma produção muito caseira ainda, mas o pouco que a gente consegue ajudar, a gente já... assim, é muita gratidão. As voluntárias são agricultoras do assentamento e também trabalhadoras da região. Em pouco mais de uma semana, elas já confeccionaram mais de 200 peças que são levadas para outras mulheres que estão nos abrigos. A minha máquina estava muito parada. Como eu trabalho na horta, aí a Rose foi que disse... Não, traz a tua máquina que eu ajudo a arrumar ela, vamos tocar. Eu não costurava muito. Agora estou costurando. Está sendo útil a máquina também aqui, né? Esse carinho que é colocado em cada peça, em cada detalhe, saber que a outra companheira que está recebendo isso também vai receber desse jeito. Assim, não tem palavras para explicar esses sentimentos, sabe? É muito gostoso. E com esse belo exemplo, nós encerramos o Redação TVA de hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos amanhã às seis e meia. Muito obrigada pela companhia e uma boa noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri